E aí pessoal, tudo bem? Eu nem pensava em postar hoje, mas eu fiquei sabendo da morte da querida atriz Olivia de Havilland e escrevi um texto pra ela postei no Facebook mas eu gostaria de ler pra você porque eu acho que tem mais emoção, né? Eu vou do texto Escrevi mais ou menos em forma de poema vocês vão analisar aí Despedida de Olivia Olivia de Havilland em memória Não por ser a atriz que provou nem por ser a guerreira do tempo não por ser uma doce mulher mas por ser a simplesmente Olivia a mocinha dos filmes de capa-espada a tolerante Melanie que o vento levou ontem depois de mais de oitenta anos quanto tempo em Olivia Será que eles sabem das suas dores das manchetes exageradas sobre a absurda rixa com sua querida irmã João? Vocês eram unidas e amigas e a mídia foi implacável E da sua dor com a perda do seu filho querido? Eles sabem disso? Não Quando é pra se mostrar força a mídia abafa mais de você ensinou com sua descrição Olivia como te admirei e saber porquê porque se parecia com as minhas avós assim há mesmo olhar meguiça e sorriso e a minha outra avó Maria sempre falava bem de você Aquela atriz meio estrábica do filme de Robin Hood Como é bonita Gosto muito dela Tá viva? Mais velha do que eu Que bom Assim aprendi a lhe amar Querido Olivia E como o vento despeço-me de você Quem sabe não encontre minha avó Maria aí na porta do céu Nesses tempos assassinos A fila deve estar bem longa Pra se acessar as nuvens Espero que bata um papo bem gostoso Minha avó mesmo em sua frente dará um jeitinho de se aproximar de você e te dará ao menos um oi e um sorriso Olivia Então hoje você recebeu o seu derrimento Siga em paz e na luz Aqui você foi uma Lady iluminada E assim sempre o será E assim E assim E assim E assim